Boa rapaziada O motor do parceiro é logo travando, não quer que eu gravo não Já se inscreve aí já, já deixa um like Vou logo guinchar ele Aí não quer que eu gravo não Vou guinchar ele Pelo Pôrra porra da mano, o guidão Filo da puta Segura a pala do guidão tio Esse é loucão Pelo guidão Meu medo aqui ia cair nós dois aqui no bagulho logo o cruzamento aqui ó, fara vermelho você é filho da mãe, ele tira a mão do guidã né família, já se inscreve no canal, deixa um comentário aí sorte que o escapamento tá frio, tô grinchando ele pelo escapamento ai agora é logo uma subida hein mano eita porra, quero subir não viado eita porra, quero subir não viado outra lombada porque a lombada tá ali, que é na subida eita porra viado minha perna já tá como? pega travou muito essa doidão mano ainda tira as mãos tira as mãos do guidão, cê é oi mano beleza? cê é doidão mano tira as mãos do mutations eu�, tira as mãos do tá assim viu tira as mãos do